Música Quando brilha o sol, ou se a chuva vem, quando estou mal ou então? Em meio a jornada, muitas pessoas acabam esquecendo o que elas são para Deus e o que Deus é para elas. Foi este erro que Saúl com o exército de Israel cometeu diante de Golias. No lugar de olhar para o seu Deus, no lugar de confiar e acreditar que como eles venceram os outros exércitos, eles iriam vencer mais este exército, mais esta batalha, mais este inimigo. Isso acontece normalmente porque as pessoas deixam de olhar para Deus, deixam de olhar para o Senhor Jesus para focar no problema, para focar nas lutas e nas dificuldades. Em meio a jornada, não esqueça que o Deus que você serve é o Deus que fez o mar se abrir, o sol parar, a sombra do sol retroceder. Em meio a jornada, não esqueça que Jesus Cristo, com cinco pães e dois peixinhos, alimentou uma multidão de quase cinco mil homens, fora mulheres e crianças. Então em meio a jornada, lembre-se, você pode vencer todas as lutas e dificuldades, porque você serve a um Deus que tudo pode se fazer novo e que tudo pode operar na vida de todos, se de fato crermos e confiarmos em nome de Cristo Jesus. Por isso, que eu quero ler o que está escrito em Hebreus, capítulo número 13, versículo número 8. Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Nunca esqueça isso. Jesus Cristo não fez milagres, Ele faz. Jesus Cristo não operou maravilhas, Ele opera. Do mesmo modo que Ele operou no passado, Ele opera no presente, Ele vai operar no futuro. Basta tão somente termos a fé e a confiança, que como com cinco pães e dois peixinhos alimentou uma multidão, Ele pode fazer você prosperar, Ele pode multiplicar aquilo que está em sua vida. Como Ele curou, como Ele libertou, como Ele transformou a vida de muitas pessoas, Ele ainda pode libertar, transformar e mudar a sua vida. Então, no meio da dificuldade, no meio da luta, não deixe de acreditar que o Senhor Jesus Cristo, Ele é forte e poderoso para lhe abençoar. Seja cristocêntrico. Serás sempre Deus e sempre me amarás, não desampararás, nem desistirás. E ainda que a dor me diga que não, sei que é por amor, estás me ensinando que sempre és Deus.